E agora, a Vanessa Silva com Estranha Forma de Vida. Fui por vontade de eu Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os eixos são meus Que é toda a minha saudade Que foi por vontade de eu Que estranha forma de vida E tem este meu coração Vivo de vida perdida Que aí daria o condão Que estranha forma de vida Um coração independente Um coração que não comando Vivo de vida perdida Entre a gente Temos a mente Sandrando Um coração independente Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Porque tenho aceito ver Eu não te acompanho mais Se não sabes Sabes onde vais Para deixar de bater Que eu não te acompanho mais Essa coisa que fazes tu? Sabes onde vais Para deixar de bater Para deixar de bater Que eu não te acompanho mais Porque eu não te acompanho mais